E aí pessoal, bom noite para vocês, esse aqui é o novo modelo, o Balfeng BF18H, que é o 17 Pro, com uma caixa diferente, aliás eu achei muito bonito, muito bem acabado, mas não é isso que eu queria falar, eu queria falar outra coisa, sobre a questão da aviação, muitas pessoas aí me perguntam sobre o Concheng KG-UV5, KG-UV8, eu vou logo adiantar a vocês o seguinte, quem quer escutar a aviação, não compre esse RAV, o Concheng, por quê? Ele era, para adiantar, já posso dizer que o Balfeng 18 aqui, é a mesma qualidade em aviação do 17 Pro, mesma coisa, a aviação, a mesma qualidade de aviação que tem o 17 Pro, que é um dos melhores na minha opinião, o 18H, o 18H é tudo igual, só muda a caixa dele, que é diferente, tá, o resto é tudo igual, é o 17 Pro, com uma caixa diferente, por sinal, eu achei muito bonito, ó, deborrachado, show de bola, bom, vamos lá, então, vários vídeos aqui, de pessoas falando, tem vários vídeos aí no YouTube, pessoas colocando para escutar aviação, no Concheng, não vai escutar bem, não vai escutar direito, não vai escutar com qualidade, porque esse rádio, o Concheng, como alguns outros modelos aí, tá, eles, é, eles não tem o AM verdadeiro, eles têm um, um colega lá dos Estados Unidos, eles, eles têm um demolador lá, um, de FM, para poder ouvir AM, não é um AM verdadeiro, como esse aqui, por exemplo, tá, então, tu coloca lá na faixa de aviação, tu vai escutar tudo distorcido, o áudio tudo distorcido, não é um áudio bom de escuta de aviação. Show de bola, aí se você ligar o Concheng, eu não vou nem fazer um vídeo com os dois, é, é, um do lado do outro, que eu vou perder meu tempo, tá? Enfim, se você quer ouvir a aviação, não compre o Concheng, o KG-UV-5, o KG-UV-8, tá, porque ele não tem, ele não tem, Esse aqui, ele tem um demolador de AM, ele é um AM verdadeiro, o Concheng não é um AM verdadeiro, Digamos que é um, uma forçação de barra, ele diz que tem lá o AM, tem um botãozinho para acionar o AM, mas é um AM, não é um AM real, eles usam um demolador lá, que para puxar o FM para AM, aí você escuta aquele áudio todo distorcido, não adianta dizer que vai escutar bem, que é mentira, tá, Então não adianta vir falar, falar mentira, vou repetir, não adianta querer escutar bem a aviação com o Concheng, K-5, K-8, K-6. Por exemplo, o Ragitel, alguns modelos como o 470, 490, o Balfeng 17 Pro, esse aqui que é o 17 Pro com uma caixa diferente, que é o BF-18H, todos eles, eles possuem o AM, para você poder ouvir direito. Agora, se eu ligo o Concheng aqui, vai ficar... Não adianta, você pode ver milhões de vídeos aí do Concheng em aviação, que não vai dizer que fica bom, que eu não fico, na minha opinião, fica uma porcaria, tá, então ele é um radinho muito bom na categoria dele, vem dizendo que tem aviação, como outros modelos, mas é um verdadeiro fake, fake na aviação, ele não tem uma escuta boa de aviação. Ah, esquece. Ah, eu quero ter um rádio que tem uma boa escuta, excelente escuta de aviação. Na minha opinião, no momento, é o 17 Pro e o modelo novo aqui, que é o primo dele, que é o BF-18H, que tem as mesmas coisas que ele, só que uma caixa diferente. Isso reduz para um ou esses acóis? Enfim, eu espero que esse vídeo aí, a gente tenha encerrado essa dúvida definitivamente, tá? Definitivamente aí, não há mais dúvida em relação ao que eu fiz. Muita pergunta aí do Concheng. Outra coisa, tem pessoas aí transmitindo, né, com o Concheng KG 5, 8, que transmite 11 metros, transmite, tá, realmente eu ouvi dizer, não testei o meu, tem um software que você coloca nele aí, que ele faz uma abertura e você consegue. Claro que não vai fazer milagre, né, parece que dá para transmitir sim. Eu não sei porque eu não testei e não vou colocar esse software, entendeu? Porque tem alguns colegas aí que me entram em contato comigo, ah, eu queimei o rádio, ah, eu escangalei o rádio, ok? Não adianta você querer tirar lente de cobra, entendeu? O pessoal está forçando a barra do equipamento, botando os softwares aí, achando que o rádio vai fazer milagre. Não façam isso, tá? Não façam isso, vai ter uma hora que o rádio vai pifar, e se pifar, meu filho, joga fora e compra outro, tá? Então, que fique bem claro, ah, tem, tem, ah, você já experimentou? Eu não, para quê? Para que eu vou botar o software no K5, no K8, para ficar transmitindo em 11 metros? Para daqui a pouco o rádio queimar? E se queimar, joga fora, entendeu? Então, eu espero que esse vídeo aí sirva para tirar algumas dúvidas, tá? Porque muitas pessoas perguntam sobre o K5, caramba, aviação, não adianta. Para você ouvir a via... Inclusive, vou falar uma coisa, hein? Teve um colega aí que postou um comentário falando que é Xing Ling, meu amigo, vou falar tudo para você. Foi a época que o Xing Ling aí era porcaria, tá? Eu tenho aqui o Rádio de Rádio de R$2.000, R$2.500, Rádio, tem o FT-3, FT-70, e a recepção deles de aviação não deixa nada a desejar, tá? Não deixa nada a desejar. Então, não fica pichando aí, não, entendeu? Porque é o mundo inteiro contra você, tá? É... 99% gosta desses equipamentos e 1, 2% mexeu. Acabou essa época de ficar metendo bronca do Balfeng. O Balfeng, na época que o Balfeng surgiu, ninguém tinha Rádio Dual Band, quase. Era um Rádio Dual Band, era caríssimo. Eles apresentaram alguns radinhos baratinhos que dá para a pessoa falar, entendeu? Hoje em dia, por exemplo, com esse modelo aqui, com o 17 Pro, tá? Eles estão chegando a um nível de qualidade equiparado a um rádio da EAESO, sem sombra de dúvida, tá? Aliás, não é só a minha opinião, é a opinião de colegas radioamadores americanos, colegas radioamadores da Europa, aos quais eu tenho contato direto, entendeu? Que tem vários vídeos aí no YouTube. Você pode botar aí, coloca aí. Balfeng 17 Pro, Balfeng BF18H. Você vai ver a maioria dos vídeos, tudo pessoal dos Estados Unidos, metendo bronca e gostando. Aí vem um cara aí, que é porcaria, pô, meu irmão, dá um tempo, né? Dá um tempo, entendeu? Cai na real. Então, essa é a minha opinião particular. Eu tenho direito de dar a minha opinião particular, tá? Todo mundo tem o direito de dar a sua opinião particular. Eu aceito dar a sua opinião. Uma coisa, deixar comentário aqui no canal, pichando, fazendo comentário pejorativo, eu vou bloquear e vou excluir o comentário, tá? Porque eu quero juntar com pessoas que têm a mesma opinião que eu. Se você não tem, não pega esse tempo vindo aqui no meu canal pra ver vídeo. Já não concordo com ele. Então, tchau. Seja feliz, Deus te abençoe. Agora, ficar botando, postando mensagem que o rádio é uma porcaria, que o negócio é IAESO. Tá, eu, o IAESO é top. Só que um rádio desse aqui, equivalente a esse aqui da IAESO, pô, custa dez vezes mais o preço, entendeu? E não é só aqui no Brasil que nós estamos caçando preço, não. O americano tá caçando preço. Ah, recentemente eu estive nos Estados Unidos e lá, com os radioamadores americanos, como vocês podem ver aí no YouTube, todo mundo tá devorando esses rádios. O melhor rádio DMR que tem no momento, por exemplo, 1701, com Open GD. Pô, todo mundo tá comprando. Entendeu? Vai ver o custo dele, vai ver o custo do N-tone, pô. Então, a gente quer custo e benefício. Então, não vou me estender mais, falei a minha opinião, tá? Espero ter tirado a dúvida. O Balfeng BF18H, rádio muito bonito, muito bem acabado, com muito recurso, tá? Coisas que ele tem, que os rádios mais caros não têm, que é isso aqui que eu gosto muito, é o carregador C, você pode colocar o cabo do celular pra você carregar o HT. Esse, o 17 Pro e o 18H, eu achei, olha o acabamento dele, eu coloco a mão no meu IAES FT-70 e coloco a mão nesse aqui, o acabamento é igual, é igual. É igual, mesmo acabamento, mesmo clássico, mesma coisa, inclusive o display dele, é igualzinho. Vou fazer um vídeo depois de vocês com o FT-3 aqui, e o 18H e o 17 Pro. É o mesmo display, deve ser o mesmo fornecedor, tá? Claro que com preço, muito mais barato. Falou? Então não tem mais dúvida, essa é a minha opinião. Duvido que você vai botar o Quan Scheng aqui e vai ter uma recepção dessa, não vai ter. Então só a sua intenção é escutar a aviação, que não é o forte dele, não compre ele, compra esse aqui, Compu 17 Pro, vai no meu conselho. Um abraço, galera. Tudo de bom pra vocês.